A partir de hoje está autorizado o fretamento de micro-ônibus e vans de 8 a 20 passageiros para transportar turistas em viagens interestaduais e internacionais de até 540 quilômetros. Com a nova resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, as operadoras vão poder adequar o tamanho do veículo à demanda.